Meu nome é Virgílio Anastas da Silva, sou professor da UFLA, Universidade Federal de Lavras, na área de colheita, pós-colheita e qualidade do café. Meu doutorado é na área de ciência dos alimentos e vou te dar três dicas para que você consiga um café de excelente qualidade. A primeira dica é a separação dos cafés. Mesmo que você não tenha um lavador, separe esse café numa caixa d'água para que para o terreiro vá o boia separado do cereja, do verde e do cerejão. A segunda dica é para aqueles produtores que utilizam o secador. A temperatura máxima para o café verde é de 30 graus centígrados. No caso do café cereja descascado, despolpado ou desmucilado, a temperatura não pode passar de 35 graus centígrados. E no caso do café natural, a temperatura máxima é de 40 graus. A terceira dica é sobre a dobra de camadas do café no terreiro. É uma prática que tem sido adotada, principalmente por aqueles produtores que participam de concursos de qualidade. Nessa dobra de camadas, você não vai fazer o revolvimento do café. E no final da tarde, você vai cobrir o café com pano e lona. Essas e outras dicas você pode conferir na plataforma EducaPoint. Confira no nosso curso. EducaPoint. 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 Educa найдizado de psychologists.